Mais um e-mail para a Dona Benta, e esse vem de longe. E esse é importante, escuta só. Prezada Dona Benta, saudações. É com prazer que convidamos a senhora e a tia Anastácia para participarem da conferência pela paz mundial. Só com a sua sabedoria e o bom senso de tia Anastácia é que o mundo poderá ser consertado. No dia em que o nosso planeta ficar igual ao sítio, não só teremos paz eterna, mas a mais perfeita felicidade. Que maravilha! Ai, meu São Jorge! Vó, a senhora vai aceitar o convite? Ah, é claro que ela vai aceitar. Não sei, não. Sabe sim, o convite está aceito. Vamos que eu te ajudar. arrumar as malas. Ah, se a senhora quiser, eu te empresto minha camastra. Ah, e também, se você precisar de um bicho de novo, eu também... Espera um momento, Emília. Um momento é muito tempo. Mas eu não posso deixar as crianças aqui sozinhas. Pode deixar, Dona Benta. Pode deixar que eu cuido deles pra senhora. É. O convite é pra senhora também, tá, tia Anastácia? Ah, se a minha que desce, eu não escapo. Pode deixar que a gente se comporta, vó. Se a senhora me permite uma opinião, Dona Benta, eu sou obrigado a concordar com os membros da OMP. Só a senhora e a tia Anastácia seriam capazes de ajudar a paz mundial. Seriam não, serão. Você já tá ficando chata, Emília. É melhor passar por chata agora do que viver num mundo cheio de guerras. Se nós formos, você bem que poderia ir com a gente, não é, Visconde? Ah, se a senhora assim deseja, eu fico muito lisonjeado, Dona Benta. Pelo visto quem faz questão é você, não é, Visconde? Era tudo que faltava pra botar meu plano, minha sessão. Prezados amigos da Organização Mundial Pela Paz, foi com muita surpresa e satisfação que recebi o seu e-mail. E, sendo assim, é com muita honra que Anastácia e eu aceitamos o convite. Levaremos conosco um grande sábio, que muito nos tem ajudado nas decisões mais importantes. O Visconde de Sabugosa. Assinado, Dona Benta, em Serra Bodes de Oliveira. Pronto. A mensagem está indo. É isso aí, vó. Tudo em nome da paz. Anastácia, vamos arrumar nossas malas. Onde será que eu estou me metendo? Aqui está. Calabenta. Essa sua edição é um verdadeiro tesouro das mil e uma noites. Isso é verdade, Visconde. Esta edição é antiquíssima, que eu herdei, vejam bem, do meu bisavô, Bento em Serra Bodes. Que, por sua vez, ganhou de presente de sua avó no dia que completou 15 anos. Ah, quantas e quantas viagens minha imaginação de garota não fez por essas páginas das mil e uma noites. Vamos ver onde é que está a história do Aladim. Ai, estou tão ansiosa. Baixa logo, vovó. Calma, 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 calma. Ai, vamos ver. Ah, aqui está. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Meu Deus. O que é que houve, Dona Bento? As páginas da história, o Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, estão em branco. Meu Deus. A história fugiu do livro. Como é que pode, vovó? O Aladim fugir da história. Como era ele? O Aladim. Ele quem, Emília? Eu não disse que eu vi um tapete voador passando no céu? Então, era o Aladim que estava passando, voando. Ele fugiu da história. Mas fugiu para onde? Eu estou perplexa. Tantas e tantas vezes eu foliei essa história das mil e uma noites e nunca, jamais, um personagem sumiu de suas páginas. Não deixou o menor rastro, olha só. Nem mesmo nas ilustrações, Dona Bento. E essa aqui, vovó? Quem é? Ah, esta é a Princesa Armina. Ah, eu dava tudo para entrar nessa história e ver essa princesa de perto, sabia? Ah, mas o coração dela já tem dono, viu, seu Pedrinho? A Princesa Armina se apaixona perdidamente na história. É, pelo Aladim é o bojo. É óbvio, Emília. E esse mal encarado que já ia atacar o Aladim sumido? Quem é? Ah, esse é o pai da Princesa Armina, o Sultão Albadra. Sultão é como eram chamados os soberanos? Os reis no mundo árabe de antigamente. Acontece que o Aladim era um rapaz humilde, sem posses, sem nada. E o Sultão não queria que sua filha, que era princesa, se casasse com um pobretão sem era nem beira. Então está explicado por que o Aladim fugiu do livro. Ele fugiu desse cara de coruja do botão? Sultão, Emília. Mas se ele fugiu daí, só tem uma pessoa capaz de encontrar ele. No mundo. Quem? Eu, o Bob. O tapete que eu vim do céu estava indo para os lados do arraial. Foi pra lá que o Aladim se mandou. O que é que está acontecendo aqui? O que é isso? Mas peraí, peraí, peraí. Quem? Quem? Esganar quem? Será que eu vou ter que contar esse carro de mais uma vez, meu Deus? É o João Melado que quer. O esganado vai ser minha pessoa, minha vida. Eu quero saber qual o motivo dessa balbúrdia aqui dentro da minha casa. É, dois marguanches? Que isso? Parecem dois mulheres? Não, não, não. Vamos começar a explicação, mas fala um de cada vez. Eu vou explicar para o senhor. Esse safado sem vergonha, desse amarelo, filho de uma ronca e fusa, ele fingiu que estava doente. Amou de casar com a minha filha aberta. Não, senhor. Não, senhor. O caos, minha Benta, é que primo João não quer o deixar morar mais aberto. Porque ela merece uma coisa muito melhor para você, seu amarelo, filho de uma ronca e fusa. Não, não. Para, para, minha Benta. Para. Caos de que eu bote sua filha, tá? Zeca de João. Sim. Você mentiu para ele, Zeca de João. É, mas foi mentira e catora. A toa, a toa. Fingi que ia bater com a caçuleta para casar com a menina. É a toa, é. Imagina que ele fez isso, esse safado, vindo uma ronca. Não, não, não. Sabe o que é, Jô Melado? Eu acho que o Zeca de João já foi castigado. Já? Não. Já, já, já. Já fui castigado, já. Já, minha Benta? Desse jeito, você nunca mais vai conseguir namorar com a filha dele. Peraí que eu mostro como é que isso vai namorar. Não, merecia, merecia. Fafado, sem vergonha, amarelo. Uma assorada não faz mal a ninguém. Sai pra lá. Não, 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 não. Não deixa não, minha Benta. Não deixa não, minha Benta. Deixa não, minha Benta. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, minha Benta. Obrigado.